Depois de cada reunião, Martins se sentia muito improdutivo e frustrado. Por que ele precisava dar todas aquelas informações que nunca iam servir pra nada pra ele? Ele gastava muito tempo alimentando um CRM que ele tinha certeza que não tinha por objetivo ajudá-lo. Ele se juntou com mais alguns amigos e decidiram, pela primeira vez, desenvolver um CRM que efetivamente ajudasse outros vendedores. Assim nasceu o Pipedrive, um CRM que foca 100% na experiência do vendedor e ajuda cada um dos vendedores a vender mais. Então imagine o seguinte, um belo dia você tá trabalhando e seu telefone toca. É um número que você não sabe de quem é. Do outro lado da linha, alguém que você falou há mais de 6 meses te conta com muita empolgação. Tudo bom? Eu acho que chegou o momento da gente fechar negócio. Você não tem ideia do que você propôs a ele, você não lembra do que você negociou e todo o teu histórico do WhatsApp foi perdido uma vez que você trocou de celular. E agora, como você vai fazer pra fechar essa venda e continuar esse atendimento uma vez que você perdeu o histórico de interação? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu particularmente já passei. Normalmente isso acontece quando a gente não tem um CRM ou quando a gente não tem uma ferramenta pra registrar o nosso histórico de interação com os nossos potenciais clientes. Se você pensar bem, de todo mundo que você fala, 80% das pessoas que você interage é uma completa perda de tempo. Só que existem muitas oportunidades, muitos potenciais clientes que meses depois acabam se tornando seus clientes. E se você não salva esse histórico numa base que você consegue consultar, que você consegue coletar informação e usar isso pra não começar do zero, você tem uma grande vantagem competitiva. E esse é justamente o objetivo do Pipedrive. Ó, antes de mais nada, a gente vai descer um pouquinho no detalhe. Quem é o Pipedrive, como ele funciona e por que você precisa usar ele. Eu fiz uma parceria com os caras e aqui embaixo eu tô deixando um cupom com 50% de desconto nos primeiros 12 meses do Pipedrive. Então se você ainda não usa nenhum CRM, se você não sabe nem o que é um CRM ou se você já usa e não tá muito satisfeito, clica aqui embaixo, faz seu cadastro e aproveita pra, enquanto eu te explico, você ir testando essas funcionalidades dentro do seu próprio ambiente do Pipedrive. E detalhe, você tem 30 dias gratuitos. Se você usar bem esses 30 dias, eu aposto que você vai fazer receita suficiente, não só pra pagar a tua mensalidade do Pipedrive, como ainda botar um dinheirinho no bolso. E antes de eu voltar pra como você usa e por que usar o Pipedrive, se inscreve no canal, deixa sua curtida, tudo isso é muito importante pra gente, porque assim você informa que esse conteúdo é relevante e o YouTube entrega pra mais pessoas. Bacana, Tiagão. Por que eu preciso usar o Pipedrive ou por que eu preciso de um CRM? Exatamente por esse exemplo que eu acabei de citar. A maior parte das interações comerciais acabam não se tornando efetivas, ou seja, você não fecha negócio com a maior parte das pessoas que você fala. Quando você tá prospectando, você tem quatro objetivos. Você tem o objetivo de coletar informação, aumentar o conhecimento da tua marca, fechar uma venda e criar familiaridade. Por que eu tô te contando isso? Porque se você prestar atenção, dos quatro objetivos, só um é vender. Os outros três, você vai precisar guardar o histórico. E tem muita empresa que você fala hoje que não tá na janela de compra agora, mas daqui a seis meses ela pode estar, daqui a dois, daqui a três. Se você registra bem essa informação, estudos mostram que um bom trabalho de coleta de informação de potenciais clientes e um uso efetivo desses dados te permite aumentar entre 25% a 30% do seu volume de receita. Então, o primeiro que você tem que entender, se você quer ter mais faturamento e mais receita, você precisa se organizar melhor. E pra isso, o Pipedrive é a solução com o melhor custo-benefício. Por que, Tiagão? Porque além dele ser muito intuitivo e dele ser muito flexível pra você adaptar o teu processo dentro da ferramenta, ele é uma das ferramentas mais acessíveis que existe. Você consegue começar por um valor muito baixinho e conforme você vai aumentando o teu time, obviamente, vai se tornando mais caro, mas você tá trazendo mais receita, uma vez que você ampliou a tua estrutura comercial. Então, a primeira coisa que você tem que entender, por que eu preciso do Pipedrive? O Pipedrive é um CRM que vai te ajudar a organizar o teu fundo de vendas. Vai te ajudar a organizar seu histórico de interação com os teus clientes, controlar atividades futuras, automatizar tarefas que, às vezes, você tá gastando tempo manualmente e, com isso, ganhar mais produtividade e, consequentemente, fazer mais receita. Agora, qual que é a história desses caras? Tem algumas coisas que me impressionam bastante neles. Primeiro, que eles nasceram num país, lá no leste europeu, bem isolado, que é totalmente fora do Vale do Silício e de onde estão as startups mais sexy. Segunda coisa que me impressiona muito neles é que eles conseguiram crescer bastante com um time reduzido e captando pouco dinheiro. Hoje em dia, eles já estão com uma operação relevante, já estão, provavelmente, em breve nós vamos ouvir esses caras abrindo capital. Tenho certeza que está próximo deles fazerem uma oferta pública inicial, mas eles foram muito eficientes, tanto no aspecto de captação de investidores quanto de usar essa grana para escalar de maneira eficiente. Agora, o que eu quero que você entenda em relação a ter um CRM? O ponto central do que a gente vai ver daqui para frente e as operações comerciais que vão ser mais produtivas são aquelas que souberem usar melhor a informação. Agora, qual que é o grande desafio de um gestor de venda e por que a gente sofre tanto com as equipes comerciais? Porque a maior parte dos CRMs, e essa foi a sacada que os fundadores tiveram, eles não foram projetados para os vendedores, eles foram projetados para os gestores. E, consequentemente, os processos e os campos que você precisa alimentar num CRM maior, ele está muito mais voltado para fornecer informações gerenciais do que ajudar o vendedor na operação. E o que eu vi a primeira vez que eu usei o Pipedrive numa operação minha lá atrás? Que, diferente de outros CRMs, eu não precisava ficar em cima dos meus vendedores para alimentar. Como o Pipedrive fornecia insight, lembrava na hora de ligar, mostrava o histórico de interação e era muito amigável, o meu vendedor sozinho estava empolgado de estar alimentando nele. E ele rapidamente percebia que, ao usar o Pipedrive, ele conseguia faturar mais. Então, assim, por que você precisa usar o Pipedrive? Porque um CRM te ajuda a faturar mais, te ajuda a ter informações e conseguir atender melhor o teu cliente, personalizar o seu atendimento e salvar o histórico de mesmo aqueles potenciais clientes que não estão fechando contigo esse mês, você pode programar atividades futuras que vão te permitir trazer receita desse investimento que você já fez. Você já investiu na ligação, você já investiu na mídia, você já trouxe o lead. Agora é uma questão de você gerenciar esse relacionamento até que ele finalmente se transforma em receita. Assim que você acabar o seu cadastro, o Pipedrive vai te fazer algumas perguntas e você vai cair exatamente nessa tela. Nessa tela ele te mostra, aqui em cima, quantos dias faltam para acabar o teu teste gratuito. Então, no meu caso, faltam 29 dias. E ele tem aqui um passo a passo de quais são as principais funções que eu posso configurar para usar. Mas vamos pular isso? Não vamos nisso não, eu quero te mostrar os pontos mais importantes. Se você usar só esses pontos, eu tenho certeza que já vai te trazer retorno. Clicar aqui do ladinho onde está a tua cara, você consegue ir em configuração, tá? E mudar o teu idioma. O Pipedrive, ele tem 100% em português, então vai te ajudar a fazer isso de uma maneira muito melhor. Aqui, se você for em preferências, aqui embaixo onde está escrito Linguered, você muda para português, tá? Salva, ele já vai mudar toda a interface para português e a partir desse momento, você não vai ter mais o esforço de ter que traduzir o que está escrito e o que não está. Bom, vamos lá para a ponta de negócios, que é onde a magia acontece. O Pipedrive, ele já vem com um funil meio que pré-configurado. O que é esse conceito de funil, Tiagão? São as etapas do teu processo de vendas. Ele já tem essa aqui padrão, mas se eu quiser modificar esse funil, é só clicar nesse lapisinho aqui e eu consigo ir mudando o nome. Então, vou botar aqui qualificação. E eu posso ir mudando etapa por etapa e deixar ele bonitinho. Tiago, o que é essa probabilidade de fechamento, essa estagnação? Isso aqui é para te ajudar a gerenciar melhor, tá? Todas as oportunidades, mas você não precisa modificar nada disso nesse primeiro momento, tá? Deixe ele o mais simples possível, primeiro vamos ter valor, depois a gente vai ter trabalho, tá bom? Então, salvei, modifiquei aqui as etapas, tá? Então, estou com um funil bem simples, que é qualificação, contato, demonstração, proposta e negociação. Simples, 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 simples. Tiago, por que isso vai me ajudar a vender mais? Porque primeiro você vai saber exatamente de todo mundo que você está falando em que etapa cada oportunidade está. Então, eu vou criar aqui uma oportunidade teste, tá? Que é exatamente assim que você vai fazer toda vez que você gerar uma nova oportunidade qualificada. Então, estou falando aqui com o João, tá? Da organização teste. E o Pipe Drive já cadastrou, já criou tudo direitinho, já é o suficiente para eu poder começar. Cada oportunidade que você tem dentro do teu Pipe, vira um cardzinho desse, onde você vai poder movimentar ela e registrar as informações. Então, imagina que eu peguei aqui e liguei para o João, tá? Eu consigo, a partir dessa oportunidade, registrar tudo que eu conversei, tudo que aconteceu. Eu consigo programar uma atividade futura. Imagina que eu liguei para o João e ele estava ocupado. Ele falou, Tiago, não posso falar contigo agora. Me liga amanhã. Eu vou lá e cadastro uma atividade futura. Eu consigo gerar aqui um link de disponibilidade de horário, tá? Eu gosto muito de usar isso porque eu digo quais são os horários que eu estou disponível para fazer reunião. Eu já mando o link para a pessoa e ela já direto escolhe um horário para falar comigo. Eu consigo ligar, tá? Tem uma função aqui que se ativa, a opção de ligar por dentro da própria plataforma e essa ligação fica salva, você tem todo o histórico. Eu consigo integrar com a minha caixa de e-mail, tá? Então, eu consigo fazer com que, em vez de eu ter que ir lá no meu Gmail ou no meu Outlook para mandar uma mensagem, eu já mando por aqui. Já fica anexada a oportunidade e quando a pessoa me manda uma nova mensagem, eu já consigo ver por aqui. E outra, ele te avisa se a pessoa abriu ou não a tua mensagem, o teu e-mail. Eu consigo anexar um arquivo, tá? Então, se eu mandei uma proposta, se eu mandei uma apresentação, eu consigo ir anexando isso e eu tenho num único lugar todo o meu histórico de interação salvo. Então, imagina que eu fui lá, liguei para o João, consegui falar com ele, estou em contato. Aqui, eu vou avançando essa oportunidade de etapa e quanto mais próxima está do final do meu funil, mais próximo que eu estou de trazer essa receita. Eu consigo trazer o valor de quanto é essa negociação. Então, essa negociação é uma negociação de R$5.000. Consigo mudar aqui a moeda. Já salvei R$5.000. Eu consigo definir qual é a data provável de que eu vou fechar esse negócio. Cara, eu vou fechar isso na semana que vem. E eu consigo ir trazendo todos os dados e as informações para ter justamente esse histórico. Para quem é um pouco mais avançado, você pode criar campos personalizados dentro do teu Pipe Drive e associar isso ao teu processo. Então, por exemplo, eu preciso qualificar se o cara tem orçamento. Eu preciso qualificar qual é o tipo de negócio. Eu consigo criar um campo para cada um desses dados. Registro isso e depois eu posso medir qual é a minha taxa de conversão por mercado, o nível de eficiência, quanto tempo demora para eu ganhar uma venda. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma base de informação muito rica que vai me permitir não só otimizar a minha operação, como ser mais eficiente e, consequentemente, trazer mais receita. Voltando para a visão de funil, você pode arrastar e soltar a tua oportunidade de uma etapa para a outra, e até o momento que você leva ele para a última etapa, você pode dar como ganho ou perdido. O que é esse conceito, Tiagão? Quando eu dou como perdido, significa que eu falei com o potencial cliente e o potencial cliente me falou Tiago, me desculpa, mas nesse momento não faz sentido a gente avançar. Quando eu dou como ganho, o cliente te deu a melhor notícia que tem em vendas, que é estamos com o negócio fechado, por favor, me manda um boleto. Inclusive, comenta aqui embaixo, me manda um boleto, porque todo mundo que comenta isso num vídeo meu vende mais dentro do mês. Então, deixa um comentário aqui, me manda um boleto. Vou ganhar essa oportunidade. A oportunidade de ganho, olha que barata a animação que o PipeRoy faz, eu me amarro nessas animações. Cada vez que você ganha, vem uma animação diferente. E nesse momento, você já trouxe um pouco mais de receita para a tua empresa, você consegue analisar exatamente quanto você já trouxe de receita, quanto você tem de receita prevista. Aqui em cima, você pode tanto visualizar o teu funil por etapa, como eu estou vendo, ou por previsão de vendas ou previsão de receita. Para isso, você precisa apenas atribuir um valor e colocar uma data de possível fechamento ou ter uma oportunidade de ganho. Assim, você acompanha em tempo real quanto que você tem para fazer de receita. Outras configurações relevantes é você criar automações, criar dashboards, criar diversos dados que vão te permitir ter um nível de gestão muito mais alto. Mas esse é um papo que a gente vai ter mais para frente. Me conta uma coisa aqui embaixo. Hoje você já usa o Pipedrive? Se você é vendedor e o teu gestor não te entregou um CRM, pega esse vídeo e manda para ele. Se você é um gestor que já fez aqui o teu teste gratuito e começou a fazer, tira uma foto desse vídeo e me marca lá no Instagram arroba thiago.reis.gm. Todo mundo que fizer isso, eu vou mandar um presente, que é um curso meu sobre como montar um processo de vendas chamado Seus Model Canvas. Esse cara vai te ajudar a dominar o Pipedrive e aumentar ainda mais o teu faturamento. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilha com alguém e vamos para cima.